Jogo rápido! Hoje eu vou mostrar como você pode transformar um canal estéreo, que é esse aqui, em dois canais monos. Clique uma vez em cima da track para você selecionar ela. Clique com o direito e selecione Duplicate Tracks para fazer uma cópia. Clique em qualquer lugar fora dos itens para deselecionar os itens. Na cópia de cima, clique com o direito, Items Settings, Take Channel Mode Mono Left. E na de baixo, direito, Items Settings, Take Channel Mode Mono Right. No pan do canal de cima, coloque todo para a esquerda. No pan do canal de baixo, coloque todo para a direita. E agora você tem a mesma música, só que dividida em canal da esquerda e canal da direita. Canal Ripper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo. Clique em qualquer lugar fora dos itens. Conseguidamente nos